Bom dia galera do Pedal, nós estamos aqui em Mucuge, segunda-feira, chuviscando, frio, na verdade chovendo levemente aqui, chovendo, não tinha luz, está uma tremenda muvuca aqui, daqui a 20 minutos o pessoal larga, que vai dar às 6 horas da manhã, aqui às 5 e meia já está claro, porque não tem horário de verão, né, e o pessoal tendo já que jogar as bolsas aqui para e ir para o Rio das Contas, o bicho vai pegar hoje, são 130 quilômetros que os caras vão ter que fritar aqui, e a nós da Fita TV vai conferir esse dia muito louco aqui. Pirando aqui, deixa eu ver qual é o seu protetor aqui lá, Biavelano, olha aí, olha só, o cara está na neura, os caras estão na neura aqui, escovam o dente pedalando, essa é a mais nova parada, os caras não estão fracos não, é, olha aqui. Chuviscando, maior friaca, coisa está feia, hoje o bicho vai pegar, estamos aqui rolando no meio das barracas, a turma tendo que se coçar, que se ajeitar, que se mandar, o negócio está feio, cara. Aqui abandonou o barco em 20 minutos, é, opa, 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 está gravando o cara, o cara falando palavrão, mas tudo bem, está desculpado. Não pode, não pode, é, tem que editar essa merda aqui, opa, merda não pode também, caramba, é, tem 20 minutos para os caras se mandarem aí, garotada, tudo bem? É, o negócio vai pegar aqui, ó, conferindo aqui os últimos instantes da galera, tem que tirar o colchão das barracas para levar lá para outro canto, lá para Rio das Contas. Aqui o senhor Carlos Antunes, diretamente de Portugal. E aí meu garoto, como é que está o barato, qual é a sensação hoje para cento, cento e trinta é isso? Cento e quarenta, cento e trinta e oito. Nossa, você está preparadinho? Vamos que vamos, a barata a gente acha que nunca está. Ainda bem que não está mó mó solzão, né cara? Ainda bem, ainda bem que parou aquela chuva doida que caiu aí durante a noite. Caiu, né? Muito bem, boa sorte Obrigado Vamos lá Aí Jean, tudo bem com você? Bom dia Preparado pro perrengue aqui? Vamos lá, né? Você viu que tempo lindo? Nada tá tão ruim que não pode piorar Essa pródica é do Tiririca, essa merda A Tiririca foi um sucesso aqui Olha o Tiaguinho segura na onda aqui Cara, você fica sabendo que o bicho vai pegar hoje, hein? E essa chuva? Nessa chuva é só pra dar um refresco, cara Nós encomendamos Entendeu? É, pra não dar muito calor Aqui é a Juliana, tudo bem, Ju? Tranquila? Tranquila Você gosta mais do tempo frio ou assim Assim, meia boca, chubiscando? O que você prefere? No calor No calor, né? Então você se lascou aqui porque o bicho vai pegar Os caras querem moleza, mas não vai ter moleza não É, organização aqui de Mitsubishi Os caras tão bonitos E aí tem gente aqui que vai no pedal, meu É Orlando Alves e a Robertinha passando por aqui Eles vão de baita, eles vão felizes A gente vai aqui de van O Piva passando por aqui Bom dia, garoto É, a gente conferindo aqui A partida pra Rio das Contas 138 quilômetros o bicho pegando Pessoal aqui tomando café da manhã Aqui o Reginaldo e a Cátia Com os últimos lanchinhos de trilha Peraí, vocês vão competir, vão fazer piquenique Piquenique Muita Cátia tá tensa, tá de amarelinha Ela vai ficar amarelinha com o marrom Vai ficar um negócio Tem que levar comida pra dois, pra mim e pra ela É, caramba Ainda vi que ela não tá grávida Senão é pra três ou pra quatro Ou cinco, sei lá o que É É, o negócio é feio aqui Aí o pessoal aqui Os últimos preparativos do café da manhã Temos aqui o staff André Roma aqui André já se alimentando Bom dia Aqui o staff total aqui É, se alimenta bem que hoje é pegada É, olha só Calabresa, cara Os caras comendo bem, cara É, isso aí é totalmente light Muito bem Então nós vamos agora tomar o nosso café É nós na fita Olha aí galera, nós na fita TV Vocês já viram muitas concentrações Mas essa daqui é totalmente diferente Aqui tá pra cá, tá pra lá, tá pra lé No meio de colchão Não tem fila, não tem direção Ou seja, o pessoal tá tentando se proteger da chuva aqui Onde der O objetivo aqui é Não se molhar antes do tempo Não vai adiantar muita coisa não Que daqui a pouco eles vão cair na água Ô Diego Bom dia professor Tranquilo E preparado pra piaba? Piaba vai ser feio É isso que você esperava? E lama Não Bahia, né? É Bahia, é O bicho vai pegar aqui, ó Não, o Barato Diga uma coisa pra mim O Barato aqui dessa concentração Você viu que não tem direção? Tem um cara pra cá Um cara pra lá Um cara pra direita Um cara de ré Um cara de ponta cabeça Um cara de black flip É uma loucura aqui, ó Outro já tá dormindo Ele tá deitado no colchão aqui, ó É, o americano que já tá aqui No colchão O Reginaldo aqui Concentrado Rapaz Vocês já viram que concentração muito louca Que não tem direção? Não tem, né? Pra onde os caras vão? É, um tá pra cá Outro tá pra lá O cara tá se perguntando O que você viu fazer aqui? Alô, how are you? I'm fine? Não, eu sou brasileiro Ah, caraca Eu também não sei falar inglês, cara Puta sorte, meu Puta, eu não sei falar inglês, cara Só espanhol Espanhol é muito bem E aí a expectativa hoje? Ué, vamos encarar esse tempo Esse tempo feio aí Daqui a pouco vai virar um dia maravilhoso É, vai arraxar o coco, meu Vai te espero que aqui é Bahia Bahia é fraca não Os caras oferecem tudo aqui Então nós estamos conferindo aqui Se quiser colchão É só mandar o endereço aqui Que a gente manda o colchão pra você, ó É, vai ser doado aqui pra Pra famílias pobres aqui da região Depois da prova É, claro, sem carro Melhor dizendo Claro Brasil Ride Ô, pô